Balinha, olha que maravilha! Consegui uma parede de som! Você viu, Maninho? Tô vendo, não acredito, Maria! Eu não disse que a gente ia vencer a vitória? Olha isso! Agora a gente vai fazer show, Vera! Você viu, menina? Você me ajudou e te recompensou a ser! É isso aí, maninha! Vamos pra cidade fazer show! Espera aí! Eu não acredito que esqueceu a gente! E eu, hein! Espera aí! A gente também vai! Mas que coisa! Aprendeu demais, fez tudo o que eu queria e eu não esqueci Aaaaaaah! Aprendeu demais, o radeiro ficou louco agora, tá querendo mais Nossa! Não vi ninguém pro show! Que tristeza! Menina! Canta e dança! Vai! Ah, não tem ninguém! Menina! Faz o que eu tô dizendo! Canta e dança! Que o povo vai vir paulhar você! Eu vim cantar, eu vim cantar da caça da vovó Eu vim cantar, eu vim cantar da caça da vovó Eu vim cantar, eu vim cantar da caça da vovó Assim que a menina da bota começou a cantar e dançar Todos começaram a se aproximar E quando menos a Maria José esperava A praça de Setubinha já estava lotada de pessoas Eu vim cantar, eu vim cantar da caça da vovó Eu vim cantar, eu vim cantar da caça da vovó Se você gostou, não deixe de assistir o próximo capítulo de Maria, a Menina da Bota.